Ele se deu mal a tentar escapar de uma blitz da polícia militar, hein, governador Valadares? É, foi aqui, né? Ele foi flagrado pelos militares e disse que foi enganado pelo GPS. Como assim? Chama o Lucas aqui. O Lucas vai explicar. O que conversa é essa de GPS? É o Global Position System. Fala, Lucas, boa tarde. Boa tarde pra você, Nico, ou pra quem está ligado no Balanço Geral. É o seguinte, a polícia realizava esta fiscalização ontem à noite para deter crimes como tráfico de drogas, crimes de trânsito, posse ilegal de arma de fogo, foragidos da justiça. E com isso a polícia identificou o motociclista que virou na contramão da direção na rua Bahia, na rua Bahia, ali no bairro de Lourdes. Ele entrou na contramão da direção e o que ele não contava é que nesta rua estava uma viatura da polícia que fazia patrulhamento no local. Aí, quando ele foi abordado por esta viatura, por os militares que estavam nessa viatura, ele disse que foi enganado ali pelo GPS. Mas olha só o desdobramento deste caso. Primeiro, ele virou na contramão. Então, já despertou suspeita ali nos militares que estavam na rua Bahia, no bairro de Lourdes, para saber por que ele está virando na contramão. Ele deu essa descrição à polícia e a polícia resolveu ali pesquisar o nome dele no sistema informatizado. A polícia perguntou o nome, ele deu os documentos, consultaram no sistema informatizado e foi percebido uma coisa. Ele não tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, um problema. Ele não podia estar pilotando essa motocicleta. Logo à frente tinha uma blitz, então a polícia entendeu que quando ele virou nessa rua, na verdade, ele estava tentando escapar da fiscalização da polícia. A polícia, então, provavelmente pediu que ele descesse ali da motocicleta porque ele não podia estar conduzindo e alguém habilitado deveria ir e recolher e levar de volta a motocicleta. Problema. A polícia identificou também que na motocicleta o pneu estava com desgaste, conhecido como pneu careca, mais uma em inflação de trânsito que estava sendo cometida por este homem que inicialmente só tentava fugir da fiscalização da blitz da polícia. Bom, ele acumulou ali três inflações de trânsito, ele foi autuado e a motocicleta foi retida. Ela não chega aí para o pátio credenciado do Detran porque, por causa do teor da inflação, ela fica retida até que primeiro o pneu fosse trocado, que ele estava ali com desgaste, e depois um condutor habilitado fosse até a localidade para poder remover, para poder retirar a motocicleta. Aí nisso ele foi autuado por três inflações, tendo que pagar quase um salário mínimo, né, porque o valor das inflações, R$ 880 por estar inabilitado, quase R$ 300 por estar na contramão da direção e quase R$ 200 pelo veículo em mau estado, que é o pneu careca. Nicomedes. É, e mais R$ 1.500 quanto ele consegue se habilitar, né, paga autoescola e não teria esses problemas. Misericórdia. Dá não, né, Lamone? Hã? É caro, para habilitar no Brasil é caro, e se for reprovado a primeira vez, você vai só gastando dinheiro, cruz credo. É, mas tem que estar habilitado para circular, né, Lucas? Não pode ficar. Foi enganado pelo GPS, mas tem uns GPS que enganam a gente mesmo, tá, Lucas? É, mas ali não dá para enganar, não. GPS que mandar o central esquerdo ali cair em cima da delegacia na contramão? Ah, eu vou te contar, esse GPS aí eu não o quererei. Obrigado, viu, Lucas? Lucas Alves. Dia de quinta, vocês trazem uma informação inusitada aqui.